A mina que não dá, a mina que não dá, a mina que não dá Mamo um pouquinho, mamo um pouquinho, mamo um pouquinho Só vai sair da base quando me deixar levinho Mamo um pouquinho, mamo um pouquinho, mamo um pouquinho Só vai sair da base quando me deixar levinho Ah, quer dar um rolê de moto? Então segura! Sentou na garupa, chupa! Sentou na garupa, chupa! Vai, chupa! Vai, puta! Sentou na garupa, chupa! Chupa, chupa! Sentou na garupa, chupa! Chupa, vai! As novinhas de hoje Tão profissional Na hora de chupar tudo Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada na cabecinha Só na cabecinha Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Coquise conheceu o mundo Diz o que ela virou rainha Botou mulher velha no bolso Com seu novo segredinho Sabe como? Uma mamada é uma mamada Tipo água não se nega Pros novinha aqui do baile Vem com a piroca bater na goela Vai, Vitor Falcão Só vai sair da base Quando me deixar levinho Mamo um pouquinho Mamo um pouquinho Mamo um pouquinho Só vai sair da base Quando me deixar levinho Ah, quer dar o rolê de moto Então segura Sentou na garupa, chupa Sentou na garupa, chupa Vai, chupa Vai, puta! Sentou na garupa, chupa Chupa, chupa Sentou na garupa, chupa Chupa, vai! As novinhas de hoje Tão profissional Na hora de chupa tudo Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha Linguada na cabecinha Só na cabi Linguadinha na cabecinha Só na cabi Coquise conheceu o mundo Diz o que ela virou rainha Botou mulher velha no bolso Com seu novo segredinho Sabe como? Uma mamada é uma mamada Tipo água não se nega Pros novinha aqui do baile Vem com a piroca bater na tua Vai, Vitor Falcão Tô com aquela teu braço, tudo bem? Aê, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Obrigado.